Se eu ouço a voz, ela é através de alô Se passou pela favela, é porque alguém me falou Então já que me deixou por aqui Aprendi a viver um bom do sozinho Mas o que eu posso fazer via Se eu gosto da boemia Se a noite pra minha tia Mas posso mudar Mas com isso é questão de tempo Então isso nem tenho muito Nem culpa fica de canto Eu prefiro suar Quando eu estou Só nesse lugar Eu pensei que Preciso sair Pra me libertar Seja com quem for A minha vez é verdade Nunca no mesmo lugar Seja só suar dois O resto eu vejo depois O resto eu vejo depois Talvez pode ser aqui Uma linda que mesmo já possa trovar no rolê É isso, deixa comigo É só seguir o sentido E despertar O espírito florido Mas não, pera lá Já fala, né? Para mim tem que ter Falou É só chegar e avançar Nem fochar Nem fingir Que nem dá pra sentir O amor Ó a fita Ela não confia Mas em mim acredita No corpo das mina Que pra mim foi mal indica Tava tudo claro Mas a cena conflita E a salta te fica Então já era Já era Já era Não deixo mais aquela Tantela e sujela E mei dar Por que Quando eu vivi Só nesse lugar Eu pensei Que Preciso sair Pra me libertar Seja com quem for A minha vida é toda A boca no mesmo lugar Seja só se atras O resto eu vejo depois O resto eu vejo O resto eu vejo Vamos lá. 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 Vamos lá.